As pessoas são presas porque estão com determinada quantidade de cannabis no bolso, no cigarro, mas como a lei não determina a quantidade, eles prendem a decisão do policial. É aquilo que aconteceu no AI-5, o vice-presidente que era civil, o AI-5, aquele ato institucional feito pela ditadura que endureceu, prendeu pessoas e tudo mais, e fazia o que bem queria, onde o vice-presidente que era um civil comentou, não concordou, dizendo que o que me preocupa não é o ato em si, o que me preocupa é o guarda da esquina, porque ele vai ter autoridade para fazer o que bem entender. E é o que acontece quando não se regulamenta essa questão da descriminalização das drogas no Brasil. Está em discussão do Supremo Tribunal Federal desde 2015, em virtude da lei de 2006, que fez esse absurdo, aí todo mundo é preso, e eu mesmo assisti uma série na Netflix falando sobre as piores cadeias do mundo, e a pessoa que elaborou essa série, ele ficou preso 10 anos injustamente. Quando saiu da cadeia, ele começou a visitar cadeias ao redor do mundo, cadeias que são muito bem feitas, na Lule, na Suécia, e veio para o Brasil, lá no Acre, estranhou a quantidade de jovens presos e fez uma pergunta, o que acontece com tantos jovens presos aqui? Aí o cara disse, maconha, canábis, mas qual a quantidade? Falei, não determina. Aí, na sua maioria, jovens negros, então, preconceito de origem, preconceito racial colocado. Então, a juventude negra sendo presa por uma bobagem que faz o quê? Lota os presídios, e nos presídios eles têm que se associarem às facções existentes. Então, você fortalece o crime organizado fazendo isso, ao invés de descriminalizar a maconha, como é feito aqui do lado, no Uruguai, que não tem essa violência por causa de drogas. Nós sabemos do que aconteceu nos Estados Unidos com a lei seca, proibindo a bebida, que é tão prejudicial quanto a canábis. Mas aí tem um livro de um pesquisador britânico, Johan Hari, na fissura, que fala a história do fracasso do combate às drogas, a chamada guerra às drogas. Essa guerra não deu em nada, já gastou mais de um trilhão, já tem mais de 100 anos, começou nos Estados Unidos lá atrás, e justamente com preconceito racial contra os negros, e preconceito de origem contra os chineses, que estavam nos Estados Unidos, ajudando a construir as suas ferrovias também. E aí era um preconceito, a lei era para coibir os negros e os chineses de usarem drogas, uma coisa toda de forma maconha, de forma recreativa. Então, na origem, já tem a questão racista do combate às drogas, e é por isso que isso se estimula. E aí a gente vê no Brasil o tratamento, a polícia trata os ricos de um jeito, atende bem, e a gente viu o caso mais escandaloso. Inclusive a polícia foi recebida a bala, granadas, com o Roberto Jefferson, e a polícia foi lá ainda conversar com o cara. E quando é na periferia, quando não muito, é bala perdida, mata a criança. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer com seriedade. Esse livro, do Ilhan Hari, mostra muita coisa. Existem outros livros também, falando da hierarquia, a hierarquia é sempre assim. O Hari fala no seu livro que os ricos brasileiros já têm a droga descriminalizada, que eles não se preocupam com a polícia, não acontece nada. Mas para a população pobre e tudo mais, em especial a população negra, são discriminadas, são presas. Ficam no centro de detenção provisória, que são 43 em São Paulo, e como disse, 31 mil, lota 40 centros de detenção. E aí, quando são julgados, um são soltos, outros não, mas ficam presos esse período e não são indenizados pelo que aconteceu. Mas sempre a maioria negra que é prejudicada. Então, essa história de criminalizar ou não a maconha, deve ser discutida com seriedade, ver os países que avançaram. E outra coisa, tratar como uma questão de saúde pública, assim como o álcool é cuidado. As pessoas tratam do vício do álcool. Por que não os entorpecentes, das drogas mais leves, ou mesmo as drogas fortes que são tratadas assim também?